40 pessoas foram presas hoje de manhã em três rios em uma mega operação contra o tráfico de drogas. Quem acompanhou o trabalho da polícia foi a repórter Sibeli Moreira. Ela fala ao vivo com a gente direto da cidade. Oi Sibeli, boa tarde pra você. Oi Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, nossa equipe está desde as 4 horas da manhã acompanhando essa operação que envolveu 150 policiais de 31 delegacias de todo o estado. Eles saíram ainda de madrugada em comboio para combater o tráfico de drogas, mas foi também uma operação que teve o objetivo de reduzir crimes como homicídios e assaltos que aqui na cidade, segundo a polícia, estão associados ao uso de drogas. Vamos ver a reportagem. As equipes se dividiram em várias frentes para cumprir 50 mandados de prisão preventiva e 60 de busca e apreensão. A operação aconteceu em nove bairros, entre eles Vila Isabel, Puris e na região conhecida como Balbina, no bairro Rua Direita, que segundo a polícia são os mais preocupantes. Ainda estava escuro quando os policiais foram até os endereços onde moravam os suspeitos de envolvimento com o tráfico. Não houve resistência. 40 pessoas, entre elas duas mulheres, foram presas e levadas para a delegacia. Eles vão responder pelo crime de tráfico, alguns por tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes e vão descer hoje mesmo para o sistema carcerário. A operação foi batizada de Tiamate, nome dado a um dragão da mitologia que tinha várias cabeças. É justamente uma referência à forma como o tráfico se organiza aqui na cidade, sem um líder principal e com várias pessoas à frente da venda de entorpecentes. E para chegar até esse grupo e entender como a venda funcionava, foram mais de 10 meses de investigação. Os crimes contra o patrimônio e os crimes contra a vida de maior relevância ocorridos recentemente estão diretamente relacionados com o tráfico de entorpecentes. Então a nossa intenção era o combate desse tráfico que estava pulverizado no nosso município e atingir indiretamente aos crimes que já vinham ocorrendo. A gente vai continuar atrás desses que faltam e mais cedo ou mais tarde a gente espera cumpri-los aí com êxito. Olha, essas 40 pessoas que foram presas devem ser transferidas ainda hoje para o presídio de Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde vão aguardar o julgamento. Elas vão responder por tráfico e a associação ao tráfico. E se forem condenadas, podem pegar até 15 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sibeli, pelas informações.